O ano nacional do laicato de 26 de novembro de 2017 a 25 de novembro de 2018 ser luz no mundo e sal da terra O ano nacional do laicato foi baseado em dois grandes documentos o Cristi Fidelis Laite que completa 30 anos escrito por João Paulo II e todos somos discípulos missionários do Papa Francisco no Observatório Romano. Estes dois documentos acabaram por dar a base originar o documento da CNBB de número 105 Cristãos leigos e leigas sujeitos na igreja a saída a serviço do reino com o lema sal da terra e luz do mundo ou seja aquele cristão que está na igreja deve sair para o mundo e dar sabor a onde a vida perdeu a sua graça e luz aonde as trevas estão predominando. O objetivo geral deste ano nacional do laicato é como igreja povo de Deus celebrar a presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil. Aprofundar a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão e testemunhar Jesus Cristo e seu reino na sociedade ou seja é o cristão com seu testemunho, com seu exemplo de vida levando a igreja para o meio do mundo. Entre os eixos de ação propostos estão eventos, comunicação, catequese, celebração, seminários temáticos, publicações e que seja deixado um legado, um compromisso, uma ação. As propostas do Papa que foram incorporadas no espírito deste ano do laicato é há um prazer espiritual em ser povo, ou seja, Jesus esteve sempre junto do povo e ser povo nos aproxima espiritualmente de Deus, felizes os pobres porque deles é o reino dos céus. Deus se revela ao povo, ou seja, aquele que quer ser Deus no lugar do próprio Criador nunca conseguirá receber a revelação plenamente. Aquele que se reconhece como necessitado do Pai, aquele que tem sede de Deus, este pode ser saciado. Para que a igreja esteja próximo ao povo, o Papa Francisco nos lembra que o pastor precisa ter o cheiro das ovelhas. Um pastor que não carrega, que não conduz as suas ovelhas, que não as carrega nos ombros, não vai ter cheiro das ovelhas e não vai conseguir seduzir nenhuma das suas ovelhas ao caminho para Jesus. E os cristãos precisam ser ao mesmo tempo transformados e transformadores. É um paradoxo, nenhum cristão está pronto, estamos a caminho, mas é justamente estando a caminho que chamamos outros caminhantes conosco para a mudança e para a construção do reino dos céus, já aqui na terra. Entre os eventos propostos no ano nacional do laicato, está a abertura com a solenidade de Cristo Rei, a abertura pela presidência da CNBB em rede nacional, o 14º encontro interclesial de bases no dia 23 a 27 de janeiro no Paraná, a visitação da Sagrada Família, a imagem e o estandarte pelas paróquias da comunidade durante todo o ano, a abertura da campanha da fraternidade com a importância do papel dos leigos e leigas na superação da violência, e um painel em celebração na CNBB, na Assembleia Geral. Nós também temos uma semana missionária a ser realizada no mês de julho e que haverá um círculo bíblico em cada rua e nos ambientes de trabalho de cada comunidade, seminários temáticos, o congresso latino-americano caribenho promovido pelo CELAM sobre os ministérios, em parceria com as universidades católicas, um encontro de reflexão tanto em novembro de 2017 quanto de 2018, o Dia Mundial dos Pobres e o encerramento com a Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus e a Romaria do Laicato à Aparecida do Norte no dia 25 de novembro de 2018, que nos planejemos para participar da maior parte desses eventos, seja presencialmente, seja em espírito de oração. Esta é a imagem que estará no estandarte para rodar as famílias das nossas comunidades. A imagem da Sagrada Família, o versículo 13 e parte do 14, retirado de São Mateus, sal da terra e luz do mundo, e a frase cristãos, leigos e leigas, sujeitos na igreja em saída a serviço do reino. Qual é o legado pretendido com o ano do laicato? Ele terá incidência direta na sociedade? Quais são as mudanças que vão permanecer na igreja? Serão os frutos da mobilização dos cristãos, leigos e leigas e de toda a igreja para que permaneçam na igreja e na sociedade após a realização do ano nacional do laicato. É um jeito de cristãos, leigos e leigas atuarem como sujeitos na igreja e na sociedade, realizando ações transformadoras como marcos do ano do laicato. Ou seja, se após este ano nós conseguimos falar da igreja não na terceira pessoa, mas da igreja na primeira pessoa, do plural, porque todos nós somos a igreja, ele terá cumprido o seu legado. Terminemos com a oração do ano nacional do laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a igreja como vossa imagem terrena. Nós os agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo realizam, como igreja em saída, para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho de vosso reino. Nós os louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós os pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós os rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isso vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Amém.